Olá pessoal, tudo bem? Fábio Meira falando aqui hoje de Floripa, participando de uma classe mega expansiva com o David Cubes sobre capitalismo benevolente. E é incrível ver como tudo, perceber como tudo isso que a gente tem aqui nessa realidade pode ser incluído num espaço de consciência e criar mais pra gente, pra nossos fluxos de renda, pras nossas receitas, pros nossos negócios, pra consciência do planeta e até pra sustentabilidade dessa terra maravilhosa. E uau, que consciência incrível, que mega expansão de ferramentas e de espaço de criação assim. Eu tô em êxtase só de estar nessa energia bacana, sabe? E eu escolho compartilhar mais disso com vocês nas próximas criações. Então, tem uma série de telechamadas que eu estarei começando essa semana. E eu convido você a vir e receber mais dessas ferramentas, receber mais dessa energia e começar a usar isso nos seus negócios. Como seria? Incluir mais dessa realidade, criar mais pra você, criar mais facilidade, se conectar mais com tudo, sabe? Se comunicar com as moléculas e ser mais essa energia do convite pra uma realidade diferente. O que você sabe fazer que é diferente do que as outras pessoas sabem? E se você puder incluir mais pessoas, receber mais dinheiro e criar a partir de um espaço de, sabe, abundância. Parece convidativo pra você? Então, te vejo lá. Beijão!